E agora, na quarta-feira, mais ou menos, do Colima da Dere, o paciente é o Marçal Maia, e o B durante a Baixa e a Sala Medicina Interna Mulher Hospital Nacional, que é a vida e a condição de estar a An e a Arisfatim. Em cronologia, a família do paciente mora durante o Fulanide e a Lete Forró, no transferimento do Hospital Nacional de Halao Tratamento durante a Semana Rua, onde reina a operação da paciente que sofre mora pulmão canec no cabum-bubu. Durante o tratamento médico, se o paciente não precisa de uma operação, mas se o resultado diagnóstico não for sair e não for ter saneado, mora se refere ao crônico grave ou não, o paciente mora com o resultado. Também, a família não for ter resultado, mas se o paciente não for ter um embarque, ou se o paciente não for ter uma vida, não for ter um embarque. Nós moramos grave, nós moramos com hepatitis, e depois nós moramos, nós moramos agora, nós moramos no cabum-bubu. Nós precisamos fazer o uso de pessoas, eles precisamos de uma doença. Depois o corpo, o corpo, a doença. Nós nós estamos aqui e depois o corpo e o corpo é a operação. O médico vai fazer a operação, os motivos não foi. Nós no nosso trabalho, lá dos vítas que o Dr. Ciro também o pagá-lo. Nós moramos e tive que fazer a operação grave. O que a gente tem que fazer, não é? O que a gente tem que fazer? A família é um problema, mas o que a gente tem que fazer, uma vida, uma mulher. A gente tem que fazer isso, o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer a sua família, a gente tá fazendo um problema de estresse, O diretor do Serviço de Apoio Diagnóstico no Terapêutico Hospital Nacional Vidal de Jesus López O diretor do Serviço de Apoio Diagnóstico no Terapêutico Hospital Nacional Vidal de Jesus López O diretor do Serviço de Apoio Diagnóstico no Terapêutico Hospital Nacional Vidal de Jesus López O diretor do Serviço de Apoio Diagnóstico no Terapêutico Hospital Nacional Vidal de Jesus López O diretor do Serviço de Apoio Diagnóstico no Terapêutico Hospital Nacional Vidal de Jesus López O diretor do Serviço de Apoio Diagnóstico no Terapêutico Hospital Nacional Vidal de Jesus López O diretor do Serviço de Apoio Diagnóstico no Terapêutico Hospital Nacional Vidal de Jesus López sinual o juiz posto administrativo letefojo, município Hermera. Além de nefamília, la concorda tojalo autopsia, tamba tuir família matebian mate, tamba depressão homoras nebenia sofre. Santina de Jesus, Mário Ferreira, GMN.